E se o assunto é café robusta, a referência então lá no estado do Espírito Santo, você acompanha então esse levantamento prévio dos estoques públicos do café robusta para três estados. Então a gente aproveita e fala sobre previsão do tempo, região sudeste brasileira. Que pelo menos ali para o estado do Espírito Santo, norte de Minas Gerais, vem chegando chuva que deve dar um alívio aos produtores. Mas entretanto ainda não é suficiente para melhorar as condições da umidade do solo, mas já dá um bom alívio. Para saber mais informações sobre como vem essa chuva, é que eu pergunto a Graziella Gonçalves da Somar Meteorologia. Bom, nesse momento uma frente fria que avança pelo litoral da região sudeste, mesmo que um pouco mais afastada, ainda consegue acumular instabilidades sobre grande parte da região. Vemos que a umidade do solo ainda segue mais elevada, principalmente no estado de São Paulo, principalmente nessas áreas mais ao leste e no estado de Minas Gerais, as áreas mais ao sul, que tem os maiores índices de umidade. Infelizmente o norte de Minas e principalmente o Espírito Santo ainda vem sofrendo com essa irregularidade de chuvas. Só que agora a expectativa para esses próximos dias é que conforme esse canal de umidade consiga trazer mais umidade da Amazônia para a região, aos poucos essa chuva vai voltando a ganhar mais intensidade. Aqui no norte de Minas, acumulados que variam dos 15 até 50 milímetros. Já no Espírito Santo, essa chuva não consegue recuperar completamente a umidade do solo, mas já alivia bastante a situação e em torno de 15 milímetros já pode chover em grande parte do estado. Isso favorece principalmente as lavouras de café. Agora para o próximo período, ainda vai continuar chovendo por lá, mas essa chuva perde intensidade e segue mais uma vez irregular com acumulados em torno dos 5 milímetros. Mas entre São Paulo e sul de Minas, essa chuva ainda persiste com acumulados que variam dos 50 até os 70 milímetros. Então, vamos lá.